Projeto Audiobook Ou Livro Falar A Sua Voz Amiga A Voz do Cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da Lei Número 13.146 D6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Leitura da Lei Número 13.146 De 6 de Julho de 2015 Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Abre parênteses Estatuto da Pessoa com Deficiência Fecha parênteses A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta E eu sanciono a seguinte lei Dois pontos Livro 1 Parte Geral Título 3 Da Acessibilidade Capítulo 1 Disposições Gerais Artigos 61 Artigos 61 A formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão as seguintes premissas básicas Dois pontos Inciso 1 Eleição de prioridades Elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações E inciso 2 Planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos Leitura da lei Número 13.146 D6 de julho de 2015 Institui a lei brasileira de inclusão Da pessoa com deficiência Abre parênteses Estatuto da pessoa com deficiência Fecha parênteses Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No YouTube Brasil E Facebook Brasil Locução Marisa Preneda Medeiros Locução Adão Fausto Pinto Medeiros Locução Edição Essonoplastia Técnica Vinícius Preneda Medeiros Música Música Legenda por Sônia Ruberti